Pessoal, sem enrolação, eu estou aqui na MaxMilha, vou mostrar para vocês como é que funciona Mas antes disso, eu já peço, deixa um like aí pessoal, deixa um like, já compartilha esse conteúdo Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão interessadas no mundo das milhas Beleza pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal Galera, se você não é inscrito, já se inscreva no canal que eu vou postar tudo sobre milhas aqui, beleza? Não sou vendedor de curso, eu estou na minha conta aqui da MaxMilha, eu comprei milhas, fiz uma transferência com bonificação para a Azul E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona quando você vende as suas milhas Eu estou aqui na minha conta, eu vou entrar aqui na minhas milhas, está vendo aqui? Minhas milhas, beleza? Olha lá pessoal, sem enrolação, sem vender curso, aqui é a verdade nua e crua Ó, eu tenho a receber mil novecentos e trinta e oito Eu não recebi nada ainda, certo? Esse é no mês de maio, em maio agora eu tenho a receber mil novecentos e trinta e oito E em junho eu tenho seiscentos e doze reais para receber Total de dois mil quinhentos e cinquenta reais eu tenho para receber Lembrando que eu investi dois mil reais, então eu tenho um lucro de quinhentos e cinquenta reais Beleza? Então vamos baixar aqui, ó Aqui é o site da MaxMilha, tá galera? É bem simples, você pode cotar pela MaxMilhas também Então esses aqui está a receber, ó Então eu vou entrar aqui, ó, meus passageiros aqui, ó Quando você vende as suas milhas, vai aparecer quem está viajando com as suas milhas, ó Latam Pass, Smilo ou TudoAzul Como eu vendi da TudoAzul, já vou colocar aqui, ó Então, olha aí galera, ó A imagem está meio ruim do computador Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó Ó Tal, tal, tal Aqui, ó, valor total das milhas, dois mil e quinhentos e cinquenta Ó, eu emiti passagem para quatro passageiros Lembrando que na TudoAzul você pode emitir passagem só para cinco CPFs e mais o seu Então eu tenho mais um CPF aqui E a quantidade de milhas emitida foi cem mil milhas Beleza? É, aqui ó Você criou oferta em vinte e cinco do três de dois mil e vinte e dois Então pessoal, é em média Vai demorar de três meses para você receber esse dinheiro Beleza? Não é rápido, demora em média três meses para você receber esse dinheiro Ó Então, provavelmente Olha aqui, ó De quinze do um, tal, tal, tal Pesquisar, estamos na TudoAzul Meus passageiros, TudoAzul Aparecia aqui embaixo, galera Eu não sei o que Eu não sei se aqui está para pagar Ó, minhas vendas Eu acho que é aqui, galera Minhas vendas Ah, está aqui, ó Achei, ó Está vendo aqui, ó Pagamentos previsto Dois mil quinhentos e cinquenta Certo? Então, galera Olha aqui, ó Aqui eu fiz a venda trinta do quatro O pagamento aqui está para dois dos seis Ó, esse aqui Mas eu tenho um pagamento aqui, ó Vinte e quatro dos cinco Essa semana vai cair um pagamento de oitocentos e dezesseis reais E no dia vinte e três vai cair um pagamento de mil cento e vinte e dois Então, se você não é inscrito aqui no canal Eu peço para você já se inscreva Que assim que esses pagamentos caindo na minha conta Eu já vou postar, beleza? Então, esses aqui, ó Que está aqui São as pessoas que estão viajando com as minhas milhas Tá, galera? Então, assim O que eu aconselho para vocês? Primeiro É... Pesquise muito vídeo no YouTube Faça uma transação de milhas Sem comprar curso Porque aí você já vai ter o dinheiro para comprar um curso E aí você se aprofunda mais no assunto Ó, que nem agora Que eu tive quinhentos e cinquenta reais de lucro Eu investi dois mil e tive quinhentos e cinquenta de lucro, certo? Eu vendi as minhas milhas na Max Milha a vinte e cinco e cinquenta Eu deixei no processo mais longo Porque quanto mais longo você deixar Quanto mais tempo você deixar, mais você ganha Você não pode ser... Tipo, você tem que ter um dinheiro para investir e deixar ele lá No caso, o meu demorou dois meses o retorno, tá, galera? Então, tá aqui, ó Então, esses quinhentos e cinquenta reais agora de lucro Eu posso comprar um curso e me aprofundar mais nas milhas Então, é isso que eu falo para vocês, galera Não tem muito segredo, né? O segredo você vai descobrir nos cursos Mas para você começar, igual eu fiz aqui, ó Eu, essa transação aqui, ó Eu fiz só Só por olhar vídeo na internet Então, se você já está nesse vídeo até o final Parabéns Você é uma pessoa que vai conseguir Beleza? Então, galera Então, tá aqui, ó Estou mostrando para vocês Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo E já deixem o like aí Um abraço e até o próximo vídeo Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí